O que dele por ele, para ele são todas as coisas Porque dele por ele, para ele são todas as coisas A ele a glória, a ele a glória A ele a glória, para sempre amei Qual profundas riquezas, eu saber e o conhecer de Deus Qual insondáveis são os seres Qual insondáveis são os seres O que ele a glória Ah, tava terminando já Égua